Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a Encantos, onde a ciência e o místico se encontram. Hoje estamos aqui na nossa série sobre o herbalismo para falarmos sobre a calêndula. Vamos falar sobre os seus constituintes, que propriedades terapêuticas é que esses constituintes lhe conferem e claro, porque não, as suas propriedades mágicas. Como sempre vou-vos deixar alguns recursos na descrição e já sabe, malta, deixem um fixe e subscrevam ao canal para acompanhar esta série. Bem, neste vídeo vamos fazer um bálsamo regenerador para a pele, um banho de plantas aromáticas calmante e um incenso para aumentar as nossas capacidades psíquicas. Se tiverem curiosidade, no meu Instagram tem mais coisas interessantes. Deem uma esfreitadela, vou deixar o link na descrição do vídeo. Ora, a calêndula é constituída por carotenoides, flavonoides, mucilagem, saponinas, que fazem parte do grupo dos fitosteróis, óleos voláteis e resinas. A parte que se utiliza normalmente da calêndula para preparados medicinais e até para comer é a flor apenas. E que propriedades é que esta flor traz para a nossa saúde? Ela promove a reparação e crescimento celular, portanto, é excelente para lesões botâneas e irritações de pele. Tem propriedades antisséticas e anti-inflamatórias. Ajuda a tratar nóduas negras e queimaduras. E é excelente para crianças porque é uma planta muito potente, mas suave. Muito utilizada no caso das açaduras dos bebés. O chá de calêndula é espetacular para as aftas e também pode ser utilizado com compressa para a febre não subir. Tem propriedades antistringentes. É excelente para úlceras gástricas, dores de estômago e digestão e diarreia. Ela limpa e nutre o nosso sistema linfático. Ela é muito fácil de cultivar, tanto dentro como fora de casa. É uma planta que, apesar de gostar de solo fértil, também se dá bastante bem em solo pobre. Gosta de exposição solar completa e quanto mais flores nós colhermos, mais flores ela dá. As flores que estão prontas para serem apanhadas são aquelas que estão cobertas de resina. Esta resina tem propriedades antifúngicas, o que é ótimo para nós. A flor também pode ser utilizada na culinária. Ela é combustível. Pode ser utilizada para saladas ou, por exemplo, em omeletes. E podemos usufruir das suas propriedades terapêuticas no nosso dia a dia, na nossa alimentação diária. Para podermos usufruir das suas propriedades a nível tópico, a nível da pele, vamos fazer um bálsamo com óleo de calêndula. Este óleo foi feito por nós no vídeo anterior. Se quiserem, vou deixar aqui o link para vocês acederem e darem uma espreitadela. Este óleo vai ser utilizado na construção do bálsamo. Vamos precisar também de cera de abelha e, se quiserem, óleo essencial de lavanda. O óleo essencial de lavanda vai lhe dar propriedades terapêuticas extra, como, por exemplo, antibacterianas, antifúngicas e antimicrobianas. Para além de dar aquele aromazinho super doce característico da lavanda. Sem mais demoras, vamos então experimentar fazer este bálsamo de calêndula. Portanto, nós estamos a coar o nosso óleo de calêndula. Estou a usar um coador de tecido, que comprei no chinês. E o nosso óleo está com uma cor linda, linda, linda. Vou deixar o link de como fizemos o óleo de calêndula aqui em cima, ok? Para vocês poderem verificar e fazer vocês o vosso próprio óleo de calêndula. Eu prefiro o coador com tecido, porque, a seguir, vou conseguir espremer o óleo das plantelas. Pronto. Nós vamos precisar de uma chávena de óleo de calêndula. Isto é mais do que suficiente. Este é o nosso belíssimo óleo de calêndula. Em termos de aroma, ele continua maioritariamente azeite, ok? O azeite tem um aroma muito forte, mas conseguimos perceber que algo mais se passa, ok? O facto de ter esta cor é bastante bom, não tem nada a ver com a coloração do azeite, certo? Portanto, significa que, efetivamente, está aqui dentro de propriedades terapêuticas que nós vamos adorar de ter do nosso bálsamo, ok? Vamos precisar também de cera de abelha. Eu vou usar esta granuada, que é mais fácil para derreter. E vamos precisar de óleo essencial de lavanda. Eu vou usar este, da Young Living, mas vocês podem usar um do vosso agrado, desde que seja um óleo essencial de grau terapêutico, ok? E agora, aqui no nosso tachinho, vamos aquecer o nosso óleo em glúmeo extremamente reduzido. E vamos colocar no nosso tachinho, uma caneca do nosso maravilhoso, feito em casa, óleo de galêndola. Portanto, mesma caneca, ou uma igual, vamos encher um quarto desta chávena com cera de abelha. Deste um quarto de chávena, vamos retirar uma colher de sopa. Esta colher de sopa é a margem de manobra que nós temos depois para acertar a consistência do nosso bálsamo, ok? E a restante, vamos acrescentar. Aconselho-vos a fazer isto num púcaro, que seja somente e apenas para este tipo de utilização, que não é o que eu estou a fazer, mas é o que deveria ser feito, ok? Para mexer, trabalhem sempre com madeira, que também não é o que eu vou fazer. Mas é o que deve ser feito, ok, malta? Tudo o que é metais pode interferir de alguma forma com as nossas preparações. Portanto, em lume super brando, o que nós vamos fazer agora é aguardar que a cera derreta. Temos a nossa cera quase derretida. Ok, derretido por completo, o que é que eu agora vou fazer? Vou tirar uma colher, ok? Vou metê-la no congelador durante 1 a 2 minutos, para verificar qual é a consistência que vai ficar quando arrefecer. 2 minutos depois, é mais ou menos isto que nós temos, e vamos verificar aqui a consistência. Portanto, eu fico com ele no dedo e, para mim, está ótimo. Vamos experimentar só. Vou aplicar. Top. Portanto, para mim, a consistência que ficou está ótima. Não vou nem acrescentar mais cera, nem acrescentar mais óleo, porque gosto desta consistência. Portanto, vou simplesmente apagar o meu lume, misturar o restante que tinha na colher, se quiser, e vou despejar a minha mistura para uns frascos de vidro que tenho ali. Ora, frasquinho de vidro, vamos tentar fazer isto assim, à selvagem. Apagar e com jeitinho. Um, está. Tenho ali mais outro. Vamos deixá-lo arrefecer em cima da bancada de pedra, ligeiramente destapado. Ora, frasquinho número 2. Vamos fazer o mesmo. Ok. Top. A mesma coisa. Bancada de pedra para arrefecer. Frasquinho número 3. E está feito. Vamos apagar o nosso lume. A cera vai secar, o bálsamo vai ficar agarrado ao nosso tacho. Nada que a água, a temperatura alta, não tire. Ok? Vamos falar agora das propriedades mágicas atribuídas à Calíboa. Ela, por norma, é utilizada em magia associada ao elemento fogo ou ao sol. Utilizada em banhos ou em perfume, traz confiança e respeito. As pétalas desta planta trazem sorte e protegem da inveja. É utilizada para divinação, profecia e magia dos sonhos. Tanto queimada em formato de incenso ou então utilizada numa saqueta colocada por baixo da almofada durante a noite. Ajuda a aceder aos nossos poderes psíquicos, a ter sonhos lúcidos e a ver auras. Para quem trabalha com fadas ou espíritos da floresta, plantar uma calêndula é fazer uma oferenda. Vamos preparar um conjunto de plantas aromáticas para um banho calmante com calêndula. Bora lá? Ora, vou utilizar o meu almofarias para preparar o nosso conjunto de ervas aromáticas para o nosso banho. E vou começar por meter um bocadinho de lavanda. A lavanda tem um cheiro super forte, super doce e super plural. Para além de ter um efeito também calmante, portanto vai nos ajudar no efeito que nós pretendemos aqui deste conjunto de ervas aromáticas. E vai dar um aroma doce a toda a nossa mistura e depois no nosso banho. Vamos acrescentar um pouco de camomila, que também é uma aromática bastante calmante. E, portanto, vai ajudar ao nosso efeito também do banho. A camomila tem um aroma ligeiramente cítrico, mas muito, muito doce e amel. Portanto, vai completar a lavanda de uma forma espetacular. E vamos então colocar a nossa calêndula. A calêndula, em banho, vai conferir ao nosso banho também, para além das propriedades calmantes, a propriedade de ser um banho ligeiramente regenerador para a nossa pele. Portanto, vamos ficar com a pele mais hidratada e vai ajudar se tiverem lesões. Após as nossas aromáticas todas juntas no almofariz, vamos mexer levemente, se preferirem com uma colher, tudo bem. Eu gosto de meter os meus dedos para ver que tipo de aroma, portanto, para perceber qual é que é o aroma que fica em conjunto. É o aroma que vai ficar nos meus dedos, é aquele que vai ficar no banho. Portanto, vou dar uma sinifadela nos meus dedos. E ele cheira, essencialmente, a camomila com um toque mais quente, mais amel de calêndula e uma pequena nota super doce de alfazema. Portanto, eu diria que está excelente. Vou colocar o meu conjunto de aromáticas numa saqueta deste género. Se vocês tiverem uma daquelas redes que se coloca no ralo, não precisam de fazer isto. Eu não tenho. Portanto, em vez de colocar as plantas soltas na banheira, vou colocar a saqueta toda ela na banheira. Portanto, como é que isto vai funcionar? Vamos encher uma parte da banheira com água o mais quente possível. Vamos deixar lá a nossa saqueta, basicamente como se estivéssemos a fazer um chá gigante. Quando a coloração da água e o aroma estiver forte, vamos então encher a banheira com mais água e ajustar a temperatura ao nosso gosto. Vou despejar devagar e com um jeitinho. Mais ou menos. Como vocês podem ver, a saqueta ficou mais ou menos cheia a metade. Esta metade de espaço morto que vai aqui ficar é muito importante porque as plantas, quando estiverem água quente, as folhas vão expandir. Mesmo princípio para o chá, deixar as folhas expandir para conseguirmos obter o máximo de propriedades terapêuticas destas plantas. Se vocês não tiverem banheira, não há problema nenhum. Aproveitam aqui estas fitinhas, penduram no chuveiro e a água que vai passar por aqui vai trazer algumas das propriedades. Não tão bom como na banheira, devo admitir, mas definitivamente o essencial. Convém é ser um banho de água quente, ok? E agora, para aumentar as nossas capacidades psíquicas, vamos fazer um incenso com calêndula e mirra. Para fazer o nosso incenso, eu vou utilizar este queimador. A vela já está acesa para o prato poder aquecer mais rapidamente e nós termos os nossos aromas mais rapidamente. Como vamos estar a trabalhar com mirra neste formato, ok? Para isto não se agarrar ao meu prato, eu vou utilizar película de alumínio. Uma vez forrado, o nosso incenso vai ser constituído por mirra. Aquele pedaço é suficiente. A mirra tem um aroma super forte, ok? Portanto, pouca quantidade vai muito longe. E vamos-lhe acrescentar um pouquinho de calêndula. Agora é só aguardar para que o aroma se comece a libertar. Para usufruirmos deste incenso, para aumentar as nossas capacidades psíquicas, ao mesmo tempo que o queimamos, convém fazer meditação. Com incenso ou não, a meditação é sempre boa e faz sempre muito bem à saúde. Por isso, recomendo, malta. Malta, espero que tenham gostado deste vídeo. Já sabem, deixem um fixe e subscrevam ao canal para o próximo tema. O próximo tema desta série vai ser a equinácia. Para os mais curiosos, já sabem, deixe recursos na descrição. E existem mais coisas interessantes no meu Instagram, portanto, deem uma espreitadela. Inclusive, é se vocês quiserem experimentar estas coisas sem ter que as fazer aí em casa. Até ao próximo vídeo, malta. Fiquem bem.